a nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia treze de setembro, uma terça-feira. Pesquisa eleitoral, você de fato acredita nela? Ao contrário do que o senso comum pode sugerir, pesquisas eleitorais não servem para prever o resultado da eleição? O objetivo dessas pesquisas é apenas medir a intenção de voto no momento em que são feitas as entrevistas. Pois o eleitor ele pode mudar de ideia até a hora de entrar na cabine de votação. A interpretação, contudo, a esta altura parece oferecer um outro sentido de que Lula vai ganhar para presidente, pelo menos é o que algumas pesquisas apontam, outras, no entanto, afirmam que Bolsonaro está na frente, duas colocações, duas dúvidas. O que preocupa são os resultados diferentes, gerando desconfiança uma da outra, deixando transparecer enganos. Eu, cá no meu canto, eu fico a pensar como pesquisas que entrevistam milhares de pessoas podem ser bons termômetros de como os eleitores estão pensando em votar. Sinceramente, aprendi que esse conjunto de pessoas entrevistadas, esse grupo é chamado de amostra. Muito bem, e para que esse grupo represente bem todo o universo de eleitores, é preciso que ele reproduza a composição e a distribuição do eleitorado. No caso da região de Araracu, bem, a população é bastante heterogênea. Há diferenças, por exemplo, entre o perfil dos brasileiros que moram em nossa cidade com Matão, São Carlos, Taquaritinga, há também diferenças entre os que são católicos, evangélicos, brasileiros que são ateus ou seguem outras religiões, ou mesmo entre homens e mulheres, jovens e idosos, e também entre os que têm maior ou então menor renda, menor poder aquisitivo. Uma outra coisa que estamos conversando sempre aqui na redação é que sabemos que mulheres são 53% dos eleitores e homens 47%. Tem mais mulher do que homem. Se for realmente isso, e creio que este detalhe, ele é plenamente verdadeiro, uma pesquisa precisa, portanto, não pode entrevistar 55% de homens e 45% de mulheres, é necessário seguir a distribuição de gênero da população brasileira ou então da nossa população que é regional na sua amostra. Vejam só, duas pesquisas eleitorais relativas à disputa presidencial em São Paulo mostraram resultados bastante discrepantes na semana passada. Muito bem, uma deu o candidato Lula com 16 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. O resultado de outra colocou Bolsonaro empatado com o petista na margem de erro. então, como explicar? Ora, a gente tem que ver o questionário, a gente tem que ver as variáveis constantes deste questionário como escolaridade, renda e religião. provavelmente há diferenças importantes das variáveis entre as duas amostras. Finalmente, ainda tem a questão da dispersão geográfica. São Paulo é um estado muito grande, um questionário aplicado aqui na Fonte Luminosa, por exemplo, ele vai ter respostas diferentes de um aplicado no Instituto Yolanda Ops. Isso faz diferença. A dispersão geográfica, por quais locais os pesquisadores espalharam as entrevistas? Só que fica uma dúvida cá entre nós. Se a diferença das urnas for muito grande, é evidente que muito instituto da de pesquisa vai ficar desacreditado. Ah, se vai! Este é o ponto de vista do nosso editorial. E aí